Boa noite pessoal Vamos aqui dar uma batalhada aqui Apareceu por aqui os peixinhos as guaiubas Olha o tamanho da raia Olha a medonha Cadê a raia? Tamanho da raia Guaiuba, Guarajuba Por aqui, ajeitando aqui para nós Vamos botar dentro da caixa Só juntando aqui devagarzinho Está dando tudo certo Graças a Deus Vem, como é? Estou desvando aí Já já Joguinha inativa de novo Vamos por aqui pessoal Estamos aqui pegando o peixe Pegamos um cerro Cadê o cerro? Um cerro grau daqui São mural Os peixinhos aqui não ganhamos Vamos dar mais Peguei o peixinho A linha Estralta aí Vai soltar e sair Vai soltar e sair É o guachum, é? Aí, ó Aí, ó Então, o guachum Tem que fazer a linha de um frena e o cheirador Estralta aí Que tal Show Oi, estamos aqui de novo Ué, a réu está aqui em plato de terra É nois Tá com o cerro aí, o peixe aí Olha o bicheiro, tô dando bicheiro, pônei. É um serre, ó, é um serre. Olha lá, vai do pé do meio, do outro. Põe o bicheiro, põe o bicheiro pra camisa. É um fogão, vai até, támiceiro. Põe o bicheiro, põe o bicheiro. Tem o bicheiro, põe o bichiro, põe o bichiro. Graças a Deus, está aparecendo os peixinhos de ragazinho, o negócio está ficando burro, não é, Breno? Está ótimo, vou passar aqui um pãozinho na cabeça da minha. Pãozinho? Meu dia de novo aí na ativa, viu? Rapaz! O bicho aqui é um beijão pirata. Aboiou um beijão pirata. O que foi? O que foi? Foi o avião que está filmando aí. Isso aí de conversa. Mas o bicho aqui é grande, viu? O bicho aqui é bruto, você não vê aí o tamanho do animalzão ali. O Breno pegou a isca, uma guaiubinha, e pudei na linha. Foi não, Breno? Com certeza, ele já pudei a boiou por ali. Ele viu o bichão aqui aboiando aqui na água, mas dá certo. Matar o bicho aqui. Vamos matar esse bicho. Não se esqueça não, pessoal. Não se inscreva no canal do Irmão Neuinho. Já está lá no Corrinha. Ele vai. Olha o bicho aqui pesado, viu? Isso aqui é grande. Olha o bicho aqui mesmo. Olha o bicho aqui mesmo, bem. Olha isso aqui mesmo. Olha o bicho aqui mesmo. é só que não é Vou sair e bota, vou sair e bota Vou sair e bota Segura aqui Segura aqui Vai pegar pra lá, é? É, não vai ter um morso, né, irmão? Que merda, não vai, mas irmão Vai, pessoal, tá vendo o animal? É um morso, graças a Deus, né? É um morso, graças a Deus, né? Olha aí, pessoal! Tô mandando a peça, olha! ai os altos os homens são bons graças a Deus ai pessoal o tamanho do animal vou dizer peixe por 25 kg ai pessoal graças a Deus estão vendo ai o tamanho do bruto já está vivo ainda foi mais alto que ferrou já está trabalhando com o peixe mas foi mais alto que ferrou tamanho do bruto é peixe ai para 25 kg ou mais pode latar não o bicho é bruto já está vivo já come ferrou de novo que bicho é deducor viu o bicho é o serbo valeu valeu o bicho é o bicho o bicho é o bicho é bem certo é o cavalo é o cavalo é o cavalo é o cavalo A água é virar a feira desse vergonha. Cavala. Graças a Deus. Levanta o peixe. Passa no canal da Youtube. Cavala aí, ó. Feito ferrado na agulha. Graças a Deus. De Samova aí, de Itapu. Viu? Viu? Olha aí, mano. Pode ver. Puxou? Até a próxima. Mais um dia aí, pessoal. Comecei a ser do dia aí. Que chama as caçoeiras aí, ó. Pensa aí, aqui faz de linha. Tem uns fechadinhos lindos. Vai um. Vai um aqui, ó. Abre a caixa aqui, ó. Vai cheia. Seu água grande foi de linha. Agora aqui, ó. Essa produção tem feito a caçoeira. Olha, meu. Também está com a área. De linha aqui, ó. A produção aqui, ó. Graças a Deus. Tamo ajeitando na escola. Que coisa linda. Olha, galera. Deus vai mostrar a bênção. Vamos lá. Pode ir embora. Pode ir embora. Para Deus mostrar a bênção é assim. Para Deus mostrar a bênção é assim. Vamos lá. E aí, menino. Cadê, Jota? Fechei no currículo. Olha. Aí, Diego. Olha, Jocinho. O tamanho do bruto. Aí, a isca. Aí, ó. Show de bola. Rapaz, essa aqui é boa demais, mano. O negócio está bom, viu, Jocinho. Graças a Deus. Pegando só os brutos. Show de bola. Deixa eu ir para mais de quilos. Essa aí, a isca é matadeira. Glória a Deus. Vá ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pra assustar a terra firme. Todo mundo se encontrou a ela. É, pessoal. Tá uma jornada de trabalho. Quase vencida. Chegar em casa é que nós... É que nós tem vencida aí a nossa batalha. Graças a Deus. Pescaria boa. Retornando pra casa. Vamos lá, Velto. Vamos lá, vai pro Daniel. Nosso amigo Daniel aí. Nosso amigo Daniel. Esquita aí do canal. É, pessoal. Nós estamos aqui muito gratos. A você que está inscrito no canal. A você que ainda não é inscrito, mas que visualiza. Muito obrigado. Que nos abençoe a sua vida. Deixa aí o like pra nós. Se for possível, compartilha aí o canal. Para que nós venha ganhar inscrito. E tenha crescimento. E aqui é a nossa rotina de trabalho. Nós vamos gratar o Senhor pelos licramentos. Pelas bênçãos favorecidas. Trabalho pesado, mas trabalho digno como qualquer outro. E aqui é o meu amigo Brana. Alô aí pro nosso amigo Evandro. Que acompanha o nosso canal aí, viu? Alô. Alô, Evandro. Nossa amiga Evandro aí que pesca mais o Antônio Deolina e o João Deolina. Pois é, abraçamos pra todos. E até a próxima. Deus abençoe. Tchau. Tchau.